Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha está bem prática e super fácil. Vou estar fazendo um bolo de limão com a cobertura incrível. Mas esse bolo, gente, é a pedido do meu amigo Leandro Perrella. Isso mesmo, que pediu para mim estar fazendo um bolo verde. Então esse bolo é para ele, a homenagem a ele que ele pediu, tá bom pessoal? Então é um bolo simples, fácil e espero que vocês gostem. Então vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, e para começar a nossa receita aqui, em uma vasilha, nós vamos peneirar 4 xírica de chá de 240 ml de farinha de trigo. Dependendo do bolo, gente, vocês peneirando, o bolo fica bem fofinho, tá? Por isso que muitas das vezes fazemos bolo e pedimos para peneirar a farinha, tá bom? Passar com a peneira. Vou botar aqui, né? As 5 xírica de farinha de trigo. 1 xírica e meia de açúcar. 3 ovos. 200 ml de óleo. 300 ml de leite. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem. Ó pessoal, bati bem, tá vendo? Agora nós vamos acrescentar 2 envelopes de gelatina, sabor limão. Vamos mexer novamente. Vamos mexer novamente. Misturei bem, tá vendo? Vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos mexer delicadamente. Misturei bem. Agora vamos transferir para a forma. E aqui pessoal, tem essa forma de 24 cm por 10 cm de altura, tá bom? Vamos colocar a massa do nosso bolo. E agora nós vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus. E eu vou estar marcando os minutos certinho que vai ficar assando e passo para vocês. Vamos lá. Bom pessoal, o nosso bolo já assou. Ele ficou assando no meu forno por 30 minutos, mas depende do forno, pode ficar um pouco menos ou até um pouco mais. Já está frio, agora vamos desenformar. É bem fácil desenformar, ó. Tá vendo, ó? Saiu facinho. Olha só, que bolo maravilhoso, né? Agora nós vamos colocar a nossa cobertura. E agora nós vamos fazer a nossa cobertura. E aqui vamos colocar uma vasilha, uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. E vamos colocar o envelope de tangue sabor limão. Agora vamos mexer muito bem. Ó pessoal, ficou bem consistente. E vamos acrescentar raspa de um limão. E agora vamos colocar no nosso bolo pessoal, que já está frio, né? Vamos lá. E agora nós vamos colocar o nosso creme por cima. E agora vamos colocar o nosso creme por cima. E o restante que sobrar, gente, vamos colocar aqui dentro, ó. Tipo um bolo vulcão, né? Agora nós vamos finalizar com raspa de limão, tá bom? E a raspa do limão é a gosto, tá? Dessa forma aqui. Olha só que bolo maravilhoso. E aqui está pronto esse bolo maravilhoso. Agora a gente vai cortar um pedaço dessa delícia para experimentar. Vamos lá! E essa foi a nossa receitinha de hoje. Esse bolo maravilhoso faz sair na casa de vocês, que é sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, se deliciando com essa delícia. Tchau! 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 Tchau!